Deputado, como que foi a sua lenidade? Estava um pouco esvaziada, né? Ah, totalmente. Eu até postei no meu Twitter que eu me impressionei. Eu já vim acompanhando, porque eu sigo a política, sempre era um evento onde estavam os ministros, os deputados, todo mundo se aproximava no início do ano legislativo. E essa foi muito esvaziada. Sintoma das dificuldades que o governo vai enfrentar agora em 2020 aqui no Congresso. Houve um esvaziamento do partido da oposição, mas também dos membros do governo? Do governo, dos próprios ministros, né? Nós não vimos, assim, os ministros prestigiando esse momento. Talvez o próprio presidente Bolsonaro, né? Esvaziando esse momento aqui do Congresso. Talvez seja até uma própria estratégia do Planalto, porque não faz sentido o governo não estar presente nessa abertura. O senhor acredita ser um descaso do executivo para com o legislativo? Olha, eu acho que o descaso é desarticulação política geral, porque não é possível. Esse é o momento de abertura das coisas estarem começando. E, assim, nós vimos aí uma mensagem que não disse muita coisa do governo, do Poder Executivo. As mensagens políticas vieram muito mais no discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e no discurso do presidente da Câmara. Nós vimos mais, assim, elementos políticos do que na própria mensagem do presidente. E, assim, nós vimos mais no discurso do governo.